Bem pessoal, começamos a semana fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é entrevistar. E hoje nós estamos aqui em uma empresa muito legal, que eu tenho prazer dizer que a Plan Vida hoje é uma empresa que é parceira da cultura. Todos os projetos culturais do projeto Retiro do Sonho, a Plan Vida está aqui graças ao Jacques, graças a toda a diretoria. E hoje nós estamos aqui pra um bate-papo com o Natan Moreira, que é o gerente de vendas, que sabe tudo dessa empresa, que está comemorando 26 anos. Olha, é uma moça praticamente. Natan, boa tarde. Muito obrigado em nome da TV Regional por ter reservado esse tempinho pra um bate-papo, falar sobre a empresa, sobre os planos, entendeu? Porque as pessoas têm uma visão muito, muito diferente do que é o Plan Vida, né? Um plano. Ah, eu vou pagar pra morrer e vai muito além disso, né? Pode falar pra gente um pouquinho sobre a empresa e sobre essa nova visão de um plano de vida, né? Sim. Boa tarde, Zica. É motivo de muita alegria a gente poder compartilhar um pouquinho desse momento, né? Esse bate-papo e falar um pouquinho sobre o que é o Plan Vida, né? Jackson, um homem visionário, tem realmente uma visão de expandir, uma visão de futuro e muitas das vezes a pessoa pensa realmente em fazer o plano por conta de uma assistência pós-vida, funeral, já pensou logo em morte. Mas na verdade não é isso. O plano vai muito mais além. Parcerias com médicos, dentistas e muito mais. Um clube, assim, de desconto bem vasto. Não só em Cordeiro, mas como bastante cidades vizinhas. Temos mais de 11 cidades que participam aí também do nosso clube de desconto. Eu acho muito legal. E o importante ressaltar também que quando a gente fala em Plano Vida, né? Um plano... O momento mais duro que a pessoa vai passar, né? Está passando, né? Tem uma equipe aqui toda voltada para dar o conforto, né? Que é um momento que a pessoa não pensa em documentação, nada. Então eu sou testemunha, né? Porque em plena pandemia um amigo meu morreu, eu vim pra cá com a viúva, ela desesperada, o Jackson, a esposa, o filho, dando aquele suporte, né? Que vai muito além de uma empresa, vai além daquele lado humano, né? Isso é muito importante. Exato, o lado humanizado da empresa Plano Vida. Então justamente pensando também nesse momento tão difícil de uma família, né? Que é um momento de luto, de uma perda, a gente tem uma equipe toda preparada. Não para dar o suporte só físico, material, mas orientação, relação. Porque muitas vezes é um momento difícil, a pessoa acaba ficando um pouco desorientada. Então a nossa equipe, ela é toda preparada para poder realmente dar esse suporte, não só na parte, como já disse anteriormente, na parte material, material, né? Do momento ali, fúnebre, mas orienta também em relação à documentação, o que é preciso a família fazer nesse momento. Então tem todo esse suporte da nossa empresa. Agora fala um pouquinho pra gente também da Clean Life, né? Que é uma, é o segmento do do Plano Vida, que está também nesse clube de descontos, né? É a nossa principal parceira. A Clean Life hoje conta com mais de 20 especialidades médicas, oferecendo aí desconto em todas elas, revisão nas consultas, temos desconto em exames. Quem é cliente de Plano Vida tem desconto na parte odontológica também, são cinco profissionais na parte odontológica, obturação, extração, limpeza, implante, se for necessário algum dos associados utilizar aparelho ortodôntico, com o plano não pago o aparelho, só paga as manutenções. Então assim, é espetacular. Essa parceria com a Clean Life, é uma das nossas parcerias, das maiores parcerias que nós temos, é a Clean Life. Com sede não só aqui em Cordeiro, mas reforçando também pra quem é de Cantagalo e Monerá também, temos duas sedes também, tanto em Monerá como em Cantagalo. Falando do Jackson, né? Que ele fugiu hoje da Raia, ele não quis, ele falou assim, ah, tô meio indisposto, mas o Natan tá lá, ele vai me representar realmente, né? Sabendo no show, nesse nosso bate-papo. Eu acho muito interessante também, nesses 26 anos, uma empresa igual o Plano Vida está voltado para os eventos culturais e sociais na cidade. Por exemplo, hoje o Nat, né? Vocês de vez em quando estão dando assistência lá. O Grupo Teatro, né? Que vocês são padrinhos, né? Inclusive o Plano Vida recebeu o selo de empresa cultural. E eu acho muito legal vocês terem essa visão, né? Coisas que outras empresas não têm. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, da importância de você estar participando de todos os movimentos culturais e sociais da comunidade que está inserido. Exato. É muito importante essa participação, porque realmente traz esse lado humanizado de uma empresa. Pensando em todos os segmentos. O Nat, hoje, a gente consegue estar dando apoio. Não só a empresa, a gente também como pessoa. A partir do momento, eu entrei na empresa em 2019, então eu tive a oportunidade de conhecer o Nat através da empresa e a empresa me incentivou a ser um patrocinador. E se apaixona, né? Se apaixona. Não tem como não se apaixonar. A gente já teve algumas vezes lá participando. E é incrível o trabalho que é feito lá, né? Com os idosos, a forma que eles são abraçados lá, o carinho, a forma que cada funcionário trata. Então a gente se vê também em cada um daqueles funcionários ali. E é primordial estar participando, estar sendo voltado também para esse lado social também da comunidade. Durante esses 26 anos, né? Já teve alguns momentos engraçados, né? Já teve algum momento engraçado ou não? Eu não posso falar o nome da empresa, né? Mas eu achei engraçado que é uma empresa do mesmo segmento de vocês. E na hora de entregar a coroa, ao invés de entregar a coroa para o defunto, né? Que estava, entregou a coroa no outro velório da concorrente. Aí isso criou um meme até na internet. Já teve algum fato engraçado, alguma coisa? Não, né? É assim, lembrando agora, mas realmente, se for parar para pensar, ocorrem fatos engraçados. Isso aí não tem como. Mas em mente agora, sim, eu não me recordo. Mas eu creio que conosco já aconteceu algo. Eu imagino os bastidores, porque eu tive... São muitos casos que a gente trabalha, atua e realmente acontece. São tantos. E é humor cômico, né? É humor negro, basicamente. Porque a pessoa está ali no momento... E realmente coisa. Bem, eu queria agradecer. A gente acaba aceitando também, né? Então vamos receber aqui. Vamos receber, na boa. Gente, durante esses 26 anos, temos muita coisa que vamos morar. E esse ano, especialmente, temos surpresas aí que não vamos falar. Na próxima bate-papo, né? Vai ser o momento Plano Vida. O Jackson vai estar aqui falando para a gente. Natan, muito obrigado por ter recebido a gente nesse bate-papo informal, né? Marcando os 26 anos da empresa. Fica aqui o nosso microfone para as suas considerações finais. E dá o telefone também, se alguém quiser entrar em contato. Então eu quero agradecer a vocês por ceder esse espaço aqui para a nossa empresa. E dizer a você que quer ser associado. Você vai estar deixando aqui na tela. De repente eles vão estar deixando aqui na tela para vocês o contato. Você quer saber mais informações sobre o Plano. Tem muito mais benefícios, parceiros. Então para você que quiser falar diretamente comigo. Telefone 98100-0266. 98100-0266. Vou tirar todas as suas dúvidas. Tudo que vocês quiserem saber sobre o Plano Vida. Eu estou aqui para poder atender cada um de vocês. E em forma de gratidão, eu separei alguns brindes aqui. Para você estar levando aí para vocês. Um boné, caneta. Olha só, a gente vai estar... Se quiser fazer um sorteio aí, olha... Vamos fazer, presta atenção. Põe agora aqui. Pera aí. Olha só, gente. O boné do Plano Vida. Temos aqui, olha... Legal, a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente postar o nosso programa lá, né? Você que para participar do sorteio vai ter que compartilhar, curtir a nossa página. E falar assim, eu quero. Vamos providenciar isso. Olha, valeu mesmo. E hoje também é aniversário dele, cara. 33 anos. Que presente, tá? Que Deus te abençoe. Foi um prazer conhecer pessoalmente. Eu sou o Bazi, que hoje estou em clima de Plano Vida Assistencial. Estou em um ano de 26 anos. E hoje é aniversário de Natan. Parabéns, Natan. Obrigado, Zinho. Tira uma foto agora. Tira o meu celular ali para a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.